E aí galera, tudo tranquilo? Olha onde eu tô aí hoje, ó Corta de movimento Não é fácil a pegada aí Tô na cidade de novo hoje E eu tô subindo com passarela ainda Corta de passarela Não, mas dá pra escutar quase a minha voz Eu tô meio rouco e... E o movimento, ó Tá meio chovendo ainda Aí ó Pega a visão, né galera Vamos subindo mais pra cima ali É fácil a pegada Muito movimento aí Quero agradecer a todos que estão me seguindo aí Legal por aí, ó parceria aí Quem tá me ajudando aí Olha rapaz Temos juntos aí Ó o movimento aí galera Tem muito movimento São ao couro É Uuuuuh É fácil a pegada Tô meio rouco Porque eu acho acho que é da chuva lá Eu... Tô meio... O movimento é de uma outra aí Gostou na caminhada aí Vou lá na outra depois da caminhada lá também Vou lá na outra, depois da caminhada lá também Vou lá na outra passarela lá Vou lá na caminhada também Mas é muito barulho aí Muito barro passando Então dá pra conversar quase Tá louco O negócio é na hora de pegar a estrada já, né? Pegar a visão um pouquinho mais aí Ah, tá louco É bem ruim o carro Eu tô louco hoje, tô bem doendo a garganta Eu não consigo conversar direito Eu me lembrei de fazer um vídeo igual pra vocês De uma aí eu nem consegui gravar direito Aí eu não fiz vídeo, né? Mas é isso aí, ó Isso é um louco Muito movimento É o horário do pico, né? E eu tô indo pra uma caminhada Mas eu vou pegar o trecho, né? Vou deixar um pouco pra vocês, ó Um forte abraço pra todos aí Tamo junto aí, né, galera? E de uma boa noite pra todos aí Não sei se vocês vão me entender Eu, mas minha voz tá ruim hoje Tô bem ruim, né, garganta? Gosto do ar condicionado Que ruim Tá chovendo Tá chovendo Tem uma hora que tá Onde eu tô pra chegar aqui, né? Todo Rio Grande do Sul tá chovendo E isso aí é a força do movimento, ó É muito bonito aí Ele dá um rapazinho de prisão, ó O gerador aí Vai fazer uma caminhada aí É isso aí, galera Forte abraço pra todos aí Só tem que agradecer a força que eu tô me ajudando aí E discuto que eu tô rouco hoje Acho que não vai dar pra entender muita coisa E o barulho também, né? Muito barulho Mas é isso aí Tudo agradando E, ó Nunca tinha vindo aqui em cima Só tinha passado aqui, né? Sempre tinha lotado de vindo aqui em cima Mas é Hora pra seguir em mim Mas é uma hora meio ruim O pico agora, né? Muito caro passando Forte abraço pra todos Estamos juntos aí, galera Bora lá Tomar o remédio e descansar, né? Olha aí os carros Nossa, embalado aí, ó Centro todos, eu acho Volta ali a Sapucaia, né? Tudo junto aqui, salou todos Sapucaia Eu uso o zoológico aí Não sei se eu consigo ir no zoológico Melhor hoje Outro dia que eu vim aí Eu vou lá Eita Forte abraço Pra todos Temos juntos aí Até mais